Quando você se foi, chorei, chorei, chorei Agora que voltou, sorri, sorri, sorri Quando você se foi, chorei Quando você se foi, chorei, chorei Agora que voltou, sorri, 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 sorri Eita, tá DJ bem Joga com o trango, perigo, te paga Hoje você tá perdendo uma linha De treta em treta, comendo buceta De treta em treta, estourando buceta Putaria começou, só que de um jeito diferente O GBR que tá lançando o funk, revivinha e tal a mente E ela desce a xereca, enlouquecidamente E ela desce a xereca, enlouquecidamente E ela desce a xereca, enlouquecidamente Putaria tá de volta Façando a mocinha que essa tem cara que gosta Façando a mocinha que essa tem cara que gosta Quando você se foi, chorei, se chorei Joga com o trango, o perigo te paga Hoje você tá vendendo um arinha Ô loucadinha, na terra é com a Tandauvinha Ô loucadinha, na terra é com a Tandauvinha De treta em treta, comendo buceta De treta em treta, estourando buceta Putarinha começou, só que de um jeito diferente O GBR que tá lançando o funk revivienta na mente E ela desce a xereca, enlouquecidamente 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 Putaria tá de volta, roçando a mocinha Quando você se for chorar Nossa, nossa na mocinha Quando você se for chorar